Antes de qualquer coisa galerinha, esse museu eu vi a calcinha da Duda Amarela, não é? A Duda tá com shorts amarelo por debaixo Sim! Então, hoje tá aqui com meu pai E aí galerinha? Ai, que fui! Novamente Vamos lá, semana de gravação do Dia dos Pais Uma semana inteirinha de vídeo com o papai E o vídeo de hoje vai ser o que, Duda? Então, o vídeo de hoje é manobras com smart bells E o papai sabe andar de smart bells? Não, eu sei mal andar reto E você vai desafiar o seu pai a fazer o que? Várias manobras que eu sei Nossa, aí papai, hein? Pegou pro seu lado Então, Duda, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal Caso você não for inscrito E também não se esqueça de já estar me dando notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá subindo Então, bora lá Então, Dudinha, vamos começar Primeiro desafio É, o primeiro desafio Já liguei, já liguei Não, 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 não Não, 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 não O primeiro desafio Peraí, primeiro desafio A Duda vai fazer uma manobra E o papai tem que copiar a manobra que a Duda fez Não, o primeiro desafio é ficar em pé Já é desafio ficar em pé Não, não é, papai É assim, ó Agora é andar assim, de joelho Andar de joelhinho Pai, isso é mole Isso é mole É mole e nem o exito conseguiu Isso é mole Então, vamos lá, papai Sua vez De vez em quando ele desobedece, tá? Andar de joelho, papai Isso é muito, isso é muito fácil Gente, é meio difícil Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É fácil, pai Certeza? Certeza que é fácil? Já vai ter? Não, não, calma aí Calma aí, calma aí Tem chance aí, peraí Vai E aí, se vocês escutarem uns gritos É do vizinho e daqui Também Ih, cachorro latim também é daqui Sim Peraí, peraí Calma aí Eu vou ganhar Calma aí, não, calma aí Ô, bó Eu vou ganhar Adão, cê na felicidade Adão, cê na felicidade Mãe, adão, cê na felicidade Tá bom, não consigo Então, a primeira manobra A Duda ganhou Não, ela quer de joelho Vai O papai já caiu e não deu certo Segunda manobra, Duda A segunda é fácil Ó, fazer bem fácil Dá pra filmar a cara do pai? Peraí, Duda, vai pra lá Porque não dá pra me filmar assim Ah, não sei Então, faz aí de frente pra cá Como é que cê quer que ele faça A segunda manobra Venha de ladinho Assim, ó Então, tá bom Já foi Ou pode ir assim também, ó, pai Não, é de ladinho Vai lá, pai De ladinho Galerinha, ignorem a cachorra latina Aqui, a chiarinha A chiarinha Vai dentro Ó, essa é fácil De ladinho, papai De ladinho Que eu arranjo Não, papai, de ladão Não é assim, não Ela veio de ladão Vai pra frente e pra trás Ó, pai, é de lado Errado, pai Não foi assim que ela fez, não, papai Como é que foi? Vou botar aqui na tela de lateral Não foi assim, ó Assim, de lado, pai Vai, vai, vai Ah, não foi assim, não? Não Não, eu quero que eu faça de novo Fica totalmente de lado Fica totalmente de lado Isso Agora Você vem pra cá Não, papai Não é assim Agora você Mas é rápido O que é que eu faço de novo? Papai Não deu certo, não, papai Ah, pera aí Então vai de novo Eu não entendi Vai lá, Duda De novo Pra mostrar o papai Sabe sair, né? Vai, pai Tinha que ter posto um tênis também De chinelo Sua aí Tem que cair de lado assim, né? Não assim Você tem que cair de lado Não igual a que tu tava ensinando Não de costas De lado Deixa o papai ir agora Assim, né? Pra frente Não, ó, vou atrás Fica assim Pra frente pra frente, gelado, pra trás, pra frente, gelado, pra trás, pra frente, gelado, pra trás. Ah, vai. Tá, valeu. Não foi igual a Duda fez, não, mas valeu. Mas tem que desafiar você. Mas tá bem próximo, ó. Ah, vai, tá próximo, vai. Tá, mais ou menos. Vai, Duda. A próxima eu já vou pegar pesado. Então, a próxima, desce, papai, que ela vai te mostrar a próxima. São cinco manobras, foi agora a terceira. Já conseguiu uma, conseguiu uma, já. Tá uma, tá uma. Terceira manobra, Duda. Essa aqui, depois eu vou ensinar só um pedaço dela. Esse. Essa aqui nem eu consigo tanto. Não, então não vale. Não. Ó, ela tá andando com um pezinho só, pai. Vai. É, porque nem eu consigo direito. Nem eu consigo direito. Nem eu consigo, nem eu consigo. Tá, então é isso, ó. Ela tá aqui. Aí ela vem com um pé pra cá. Vai. E dá uma balançadinha. Isso. Pode ser. Porque nem eu consigo andar direito. Eu não gosto de perder nem desafio. Vai. Não, fica de frente pra gente. Não, eu tô conseguindo ficar em pé primeiro, gente. É difícil. Tira com o meu pé. Calma, calma, calma. Tira com o meu pé. Tira com o meu pé e fica parado. Calma, gente. Calma. Calma. Tem primeiro parado. Calma. Se eu fosse pai, eu botaria a mão no sistema. Qual o pé que você tem mais equilíbrio? Qual, pai? Calma, calma. Toma, calma. Falta só andar, que ela foi um pouco mais pro tempo. Não, não, mas foi, foi, foi. Mas foi, foi aqui. Vai. Ela me balançou e não vai por cima. Poxa, eu tirei. Vocês tão querendo que eu caia. Vai. Vai. Balança, amor. Balança, amor. Vai, só. Olha aí, olha. Foi, foi, foi. Agora balançou. Moleque! Vai lá, Duda! Se eu treinar eu vou ficar sem medo. Mais uma, Duda. Duda, dá a sarrada, Duda Calma aí, deixa eu pensar Dá o da sarrada Dá o da sarrada, Duda Tá, vai da sarrada Ó, vai ter que fazer dois deles Porque isso é muito fácil Vai, Duda Ó, assim E assim Então vai lá, papai Você tira o pé E faz assim Eu acho que o Duda Ele não vai conseguir Mesmo esquema Só que faz assim e depois assim Só que tem que mexer com o braço Mexe com o braço Fazer o movimento de olhada Assim, ó Deixa eu ver Mas não precisa se for o pé de lado É ele que gosta de fazer o pé de lado Só que for assim Agora vai o outro Mas é junto? É sarrada Agora é sarrada Não, pai, é sarrada agora Mas é junto não, Léa Ah, não? Ah, não? Ah, não? Você vai assim e depois Vai? Vai Olha, amor Só três a três Não Quatro a três Você tá com quatro Você vai com três Ah, é Então conseguiu, né? Conseguiu Agora eu duvido que ele conseguirá Peraí, calma Eu tô tentando parar Calma, calma Aí, aí Calma Eu duvido que ele vai conseguir É esse aqui, ó É, papai, vai lá Mas tem o grão sinal Tem o grão sinal Depois de ficar tonto Sarradinha no ar depois de tonto, papai Tem que dar no mínimo as cinco voltinhas Caraca, eu tô tonta Eu tô tonta Fabinho, para de ensinar Para de ensinar que eu já faço Vai Para de ensinar rápido, né? Vai, 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 vai Desenrola Quatro Mãe, manda a sarrada Manda a sarrada Manda a sarrada Sarrada é rápido Vai, calma Olha, ela mandou Olha, olha Mas, eu tô com um pão na frente do pai, né, mãe? Você ganhou esse desafio, Duda Tá com essa foto? Não tá com essa foto? Não, ela ganhou Ganhou o desafio, ela? Por quê? Porque era cinco negócios O joelho você não conseguiu O joelho ela fez, mas você não conseguiu Ai, não, dá cinco Vai, senta os dois para fechar Não, falta só o do joelho Eu vou fazer um dos dois Não, você já perdeu Já perdeu Não conseguiu Não, não vale Você não fez, não conseguiu Pô, você fez o primeiro pra ele mais difícil Não, mas não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu, pai Vai lá, Duda Desafio, você ganhou Aí, galerinha Vocês colocam aqui Eu devia ter outra chance Eu nem treinei, cara Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal E tchau, tchau Ah, também não esqueçam Nas redes sociais Ficando no início do vídeo E na caixa de edição Um super beijo Valeu, galerinha Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos Pô, mandei bem Bota aí que eu mandei bem Até amanhã, galerinha Se querem mais desafios com papai No overboard Coloque aqui embaixo Nos comentários Que a gente põe papai Pra pagar mais mico Tchau Beijos Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau